Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de redes 5G. Então, como nós comentamos na aula inaugural, na segunda-feira, nas quintas-feiras a gente vai utilizar essa aula para fazer alguns questionários. E aí, claro, aproveitando já as questões que a gente vai trabalhar, puxar alguma discussão sobre o conteúdo, nessa quinta especificamente do conteúdo da primeira parte. E aí estou eu aqui, o professor Arliones e o professor Rubem. Então, a ideia é a gente trabalhar a dinâmica. O Arliones vai conduzir uma dinâmica com o Kahoot, que é um... ter acesso a um aplicativo em que a gente pode fazer de uma forma um pouquinho mais interativa a resposta dos questionários. Então, hoje a gente vai trabalhar ao todo 13 questões. Então, são 13 questões que a gente vai discutir. são questões importantes da primeira parte e boa parte dessas questões, pessoal, elas aparecem também no exame final da plataforma da Voa Aula. Então, é bacana que vocês entenderem bem o contexto, né? E não deixarem dúvidas para a próxima aula, né? Para a próxima quinta. Então, a ideia da dinâmica da aula é na... A gente vai tentar aí nos primeiros 30, 40 minutos dar conta aí dessas questões, né? discutir um pouco elas e depois a gente vai abrir para vocês eventualmente fazendo perguntas referente à primeira parte, tirar dúvidas, enfim, né? Então, a dinâmica vai ser bem... Bem de resolução de exercício, bem de treinamento mesmo, né? A gente não vai fazer uma aula expositiva aqui dos conteúdos, né? Dado que a gente já tem os vídeos gravados, estão disponíveis para vocês na plataforma do Moodle. Quem ainda não conseguiu acessar a plataforma do Moodle, entre em contato com a nossa equipe, né? Gustavo e Anny estão atentos diretamente, né? A gente também está, na medida do possível, atento. Então, qualquer problema que vocês estão tendo com acesso, não deixem isso acumular, né? Porque lá no Moodle a gente tem as aulas em português. Então, quem quiser ter acesso às aulas em português, a gente também tem os questionários, vocês vão poder acessar no Moodle, né? Então, hoje a gente vai fazer o questionário que está no Moodle, materiais extras, enfim, né? E, claro, também não deixem de acessar a plataforma da Huawei, né? Que é a plataforma que no final do curso vocês serão avaliados através do exame final. Arliones, então vamos lá? A gente pode começar, né? Vamos lá. Pode trazer uma dinâmica. Então, vou rapidamente colocar a minha tela aqui. A gente vai fazer uma dinâmica para responder o questionário. É exatamente o questionário que está no Moodle, tá? Em que a gente vai fazer uma espécie de uma resposta, um joguinho de perguntas e respostas aqui. A gente vai jogar as perguntas para vocês e vocês vão usar essa plataforma Kahoot para botar as respostas de vocês. Então, é uma dinâmica bacana. Não sei se vocês já conhecem, né? Mas se não conhecem, vão conhecer. Então, para participar do Kahoot, vocês têm que entrar nesse endereço aqui, ó. www.kahoot.it O pessoal aí já está colocando no chat. Vou botar aqui de novo para vocês clicarem. .it Então, está ali no chat do... No chat. E daí ele vai pedir um código e depois pedir o nome de vocês. O código... Esse código que está na tela aqui também foi publicado no chat. O código é 274-880, né? A gente vai aguardar uns minutinhos aí enquanto passa mais algumas informações para o pessoal se conectar. Então, temos aqui seis pessoas conectadas, sete. Temos agora 34 pessoas assistindo a aula ao vivo. Vamos esperar chegar mais perto desse número. Enquanto isso, né? Eu sei que algumas pessoas estão dizendo aí no chat que ainda não receberam o código ou o e-mail com os dados para acessar o Moodle, né? Pessoal, por favor, quem não recebeu dados, as informações de credenciais para acessar o Moodle, manda e-mail, entre em contato com o nosso pessoal de suporte, né? Com o Gustavo e com a Anne. O e-mail, eles podem daqui a pouco colocar aí na tela também para vocês copiarem. Ou no chat. Informando que eles estão com dificuldades que eles conseguem ajustar os acessos para vocês. Colocaram no chat ali o e-mail para contato. Tá, pessoal? E enquanto o pessoal conecta, deixa eu mostrar para vocês um pouco como é o Moodle aqui. O objetivo do Moodle, pessoal, é organizar alguns materiais de apoio para o site da Huawei, né? Então, vocês têm acesso a conteúdos originais lá da Huawei. E aqui no Moodle, a gente tem alguns materiais extras para apoiar o pessoal. Então, quando vocês entrarem no curso do Moodle, vai aparecer uma apresentação, uma introdução sobre o curso, algumas orientações sobre o curso aqui, né? Nessas orientações tem alguns vídeos. Tem vídeos sobre como fazer o cadastro na plataforma da Huawei, como se cadastrar e se matricular na plataforma da Huawei. Tem fóruns para tirar dúvidas, né? E para cada módulo que a gente for estudar, tem o conteúdo. O conteúdo inclui as videoaulas, material para leitura, né? E ao final de cada um desses conteúdos aqui, então, são cinco capítulos de conteúdo, certo? Desenvolvimento, a gente está vendo agora desenvolvimento e evolução das redes móveis. Ao final desse conteúdo, depois de passar aqui as leituras, os vídeos, né? Que vocês podem assistir, devem assistir, na verdade, né? Ao final, aqui tem um questionário. Ao final de cada um deles tem um questionário. E esse aqui é o questionário que a gente vai responder nas aulas de quinta-feira. A gente vai usar esse questionário justamente para guiar o nosso estudo sobre... O nosso estudo no curso, certo? Então, eu já comecei uma tentativa aqui de respostas, né? Eu vou continuar ela. Se vocês... Pô, Eliones. ...que pela primeira vez vai aparecer e fazer a primeira tentativa, né? Você inicia a resposta do questionário e vão aparecer as perguntas para vocês. Alguém vai falar alguma coisa? Eliones, assim, eu acho que também é importante em cada um desses blocos, né? Em alguns, no primeiro, por exemplo, a gente tem um vídeo, que é um vídeo extra, tá? Um material extra. Em outros, a gente tem textos extras também, né? Se eu não me engano, acho que no bloco dois também, tá? Logo abaixo. Então, tem as sessões, né? Em vídeos, como o Eliones colocou. E só ressaltando que também tem, às vezes, alguns materiais extras ali. E a gente, no decorrer, a gente vai estar colocando algumas coisas. A intenção é colocar, de repente, alguns vídeos de alguns profissionais aí da área do mercado, tipo, no estilo meio podcast, principalmente quando estiver falando lá numa parte que ainda não está ainda ativa, né? Que é a parte de desenvolvimento do 5G no Brasil, tá? Então, tem uma mensagem lá pedindo para aguardar um pouco, onde a gente vai falar um pouquinho também do leilão, tá? E aí, logo quando isso estiver encaminhado, a gente vai estar passando para vocês aí pelos nossos canais de comunicação. Era isso, Arnaldo. Perfeito, Rubem. Bem colocado, né? Tem um material extra lá. Então, vamos ver aqui. Temos agora 42 pessoas assistindo online, 22 no... 22 já estão no Kahoot. Pessoal, assim, por favor, se tem alguém ainda com dificuldades esperando para entrar no Kahoot, por favor, avise, porque a gente, a gente, na verdade, depois que eu inicio, né? A dinâmica do Kahoot, não dá para entrar atrasado. Então, depois de iniciado, não tem mais como entrar. Então, vamos lá. Acho que ninguém reagiu no chat depois do meu comentário. Esperar aqui. A gente tem um delay, tá, pessoal? Tem um pequeno delay do vídeo aqui, então vou esperar para ver se ninguém... O Rafael, o MM, está entrando. Assim que o Rafael entrar, foi o único que comentou, então, a gente começa. Tá. Só aproveitando ali, acho que tem uma pergunta ali, acho que é do... do Luig, né? Ele pergunta, eu vou ler aqui, eu estou vendo, a parte de desenvolvimento e evolução das redes, que seria a parte 1, né? Eu tenho que concluir até o final de semana, né? Na verdade, você tem uma versatilidade nessa forma como a gente está utilizando, tá? Você pode fazer o teu tempo, você pode terminar. É claro, quanto o mais antes possível você conseguir, melhor, né? Mas você pode, se tiver tempo, terminar até esse final de semana, até o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Entretanto, a gente, as nossas aulas, né? Elas estão programadas para cada semana, a gente está resolvendo, nas quintas-feiras, os questionários de cada um desses capítulos nessa ordem, né? Mas o tempo é você que faz e que você é você que escolhe. Certo. Então, vamos lá. É, então, é isso, cada um, a dica que a gente dá é fazer um pouco a cada semana, né? Não deixar para fazer tudo lá no final, porque daí pode não dar tempo, né? Mas o prazo hard, né? O prazo que é o final do curso, que é lá no final de junho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Temos 29 pessoas no Cabute, Dole uma, mais alguém entrando, Dole duas, Dole três, vamos lá. Então, eu vou iniciar o Cabute, pessoal. E o que vai acontecer é que vai aparecer na tela de vocês as alternativas, a pergunta vai aparecer aqui no YouTube, vocês têm que olhar a pergunta aqui no YouTube, eu vou ler a pergunta também, e daí vocês vão ter que apertar as alternativas, A, B ou C, ou D, né? No celular, ou na aba do browser que vocês estiverem com o Cabute aberto. Então, iniciar, e depois das respostas a gente vai discutir a questão, tá? Então, vamos lá, 3, 2, 1. Começando, a primeira pergunta é o Luiz, né? Então, qual dos seguintes modos de transmissão pertencem às comunicações sem fio? Então, existem vários modos de transmissão, existem modos, e tem modos de transmissão que são com fio, alguns que são sem fio, né? Então, A, fibra, B, micro-ondas, C, cabo-eternete, D, cabo-coaxial. Quais desses pertencem às comunicações? Qual desses, né? É um só que responde. Qual desses pertence à comunicação sem fio, né? Pessoal, existe um atraso de transmissão entre o, entre o, a nossa plataforma de gravação da aula aqui e o YouTube, que está em aproximadamente 10 segundos. Então, quando faltar 10 segundos nesse cronômetro aqui, vai fechar a resposta para vocês já, tá? Então, isso é uma limitação da ferramenta aqui, mas, tirando isso, aqui vai fechar agora, deve ter fechado, tá? Então, já vai aparecer aqui as respostas de vocês, né? As pessoas respondendo. Ok. Então, vamos lá. A maioria respondeu micro-ondas, né? E aí, professor Mário? É, pessoal. Então, acho que estamos começando bem, né? Primeira pergunta, uma pergunta mais de base, né? Então, as ondas eletromagnéticas que são responsáveis pela transmissão da informação nas comunicações sem fio, né? Então, quando a gente tem aí uma questão como essa, em algumas situações pode até gerar uma confusão com relação à fibra, né? Mas, quando ele fala sem fio, tá? Está dizendo o meio de transporte, enfim, né? E toda a infraestrutura física por trás. Então, a questão um está bem direta, quase que por exclusão, né? A gente chegaria na parte de micro-ondas, tendo aí a questão aí que fibra ótica, às vezes o pessoal discute, não, peraí, mas por dentro da fibra é luz, enfim, né? Mas, dentro do contexto do curso, tá, pessoal? Alternativa correta aí, letra B. Então, se eventualmente uma questão começa a cair lá no exame final, né? Não fiquem na dúvida com relação à fibra, tá? Podem marcar micro-ondas diretas que está correto. Beleza. Uma coisa que a gente não comentou no início, né? Não lembro se comentamos, mas essas questões aqui, elas foram extraídas de provas de exames, de testes da plataforma da HALO, né? Então, para vocês começarem a se habituar com o tipo de questionamento que aparece até depois nos exames da plataforma, né? Então, ótimo, vamos ver como é que o pessoal, como é quem foi mais rápido. Uma característica do Kahoot aqui, pessoal, é que quem responde mais rápido ganha mais pontos. Então, embora tenha 21 pessoas, 22, não lembro agora que tenham acertado, né? Quem respondeu mais rápido fez mais pontos, né? Então, lógico, não adianta chutar e errar porque daí é zero pontos, né? Mas, quanto mais rápido eu responder, mais pontos faz. Então, estamos aqui na liderança por enquanto a Raquel, seguido por uma sigla, não sei agora quem é, S-A-G, né? E o Jefferson, o Gustavo e a Jéssica. Então, vamos lá, vamos avançar aqui para a próxima pergunta. Próxima pergunta também é um quiz, apenas uma alternativa correta, tá? Qual é a banda de frequência principal do 2G, 3G, 4G e 5G? Então, pessoal, essas quatro gerações de tecnologia utilizam várias bandas, né? Dentre elas, a principal está em qual faixa dessas alternativas aqui? MF, de 300 kHz a 3 MHz, HF de 3 a 30 MHz, VHF de 30 a 300 MHz, ou UHF de 300 MHz a 3 GHz. Lembrando vocês, pessoal, que quando faltarem 10 segundos aqui no YouTube, vai estar fechando o guia de respostas de vocês, tá? Então, tenha um cuidado com o tempo, está quase encerrando, né? Então, quase fechando. E qual é a banda de frequência principal 2G, 3G, 4G e 5G? Ok, olha só, a maioria respondeu o UHF, embora tenha tido alguém botando todas elas como alternativa, né? E aí, professor Mario? Bom, vamos lá, né? Essa resposta correta, tá, pessoal? Então, o UHF aí, muito utilizado, né? Para transmissão de sinais aí na faixa de 300 MHz até 3 GHz, incluindo aí a telefonia celular de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª gerações, tá? Até quem fez, tem acesso à versão anterior aí do curso da Howe, essa era uma questão que estava errada lá no curso, né? Ela estava com a letra B, então, eventualmente, se uma questão dessa cair aí no exame final, né? Aconselho vocês a marcar o UHF, que é o correto, né? Mas, se eles mantiverem a resposta errada ali, eles estavam com a letra B, né? HF. Eu me lembro disso. Só uma atenção para quem for fazer eventualmente aí o exame final e se deparar com uma questão que, pô, não, mas é o UHF? É. Mas na plataforma da Howe estava errado, estava o UHF, tá ok? Então, só fica essa dica aí. É, a gente pegou essa resposta com problema lá na plataforma, mas era no quiz, não era no exame, né? Não era no exame. Não tinha... Atualmente... Aí, beleza, então. Bora lá. A resposta é certa D, vamos ver como é que o pessoal foi aqui, se o pessoal foi rápido, como é que ficou o ranking. Opa, teve uma reviravolta aí. Então, a Cláudia assumiu a ponta, seguida do Gustavo, do Paulo, da Jéssica e do Matheus. Aqui, o Ricardo subiu sete posições, deu uma acelerada ali. Então, o negócio está dinâmico. Vamos para a próxima pergunta? Alô, eu pedi a palavra, mas eu vi que estava silenciado aqui o meu microfone, vocês não escutaram. Eu só queria fazer um comentário nessa questão, pessoal. Ali, a faixa de UHF, talvez alguns devam estar se perguntando, né? Mas o 5G não vai trabalhar com 3,5 giga, né? Então, aquela faixa ali, talvez, seria também de 5 giga? Sim, né? A gente vai estar mostrando a questão dos espectros, e vocês vão ver que o próprio leilão também, outras faixas, que é o 2.3, 2.1, 700 megas, são faixas que o 5G também pode atuar, né? O 2G até o 5G, basicamente, eles estão ali em 800, 24, 894, depois tem uma faixa de 900, 1.800, praticamente todos aí estão dentro exatamente do UHF, tá? Era só para colocar isso aí. Obrigado. Perfeito. Então, vamos dar continuidade aqui, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Também é um quiz, apenas uma resposta correta, tá? Então, qual dos seguintes serviços não possui requisitos estritos sobre latência? Né? Latência também, ou atraso, né? Atraso fim a fim, é um requisito de algumas aplicações. Algumas aplicações demandam requisitos de ter baixa latência, né? Não ter muito atraso. Então, V2X, quais são, qual desses não possui requisitos de baixa latência? V2X, cirurgia remota, fábrica inteligente ou transmissão móvel ao vivo? V2X, cirurgia remota, fábrica inteligente, transmissão móvel ao vivo? Lembrando que quando faltarem 10 segundos no YouTube, vai acabar o tempo no dispositivo de resposta de vocês, tá? Então, vamos lá. Onde não, onde latência não é um, onde qual desses latência não é um problema? Aí, quase terminando. Então, vamos lá. Ó, bem dividido agora, hein, professor Noronha. E agora? A resposta certa era transmissão ao vivo. Por que será? Isso, vamos lá, né? Pessoal, essa pergunta já começa a entrar num ponto legal aqui do 5G, né? Relembrando, a gente tem três grandes pilares do 5G, né? Que é o MBB, o RLLC e o MMTC, certo? Então, por vezes, essas aplicações, elas podem se confundir, né? Aqui a gente vai mais por exclusão, né? A questão da latência, ela está muito vinculada ao tipo da aplicação, certo? Então, se vocês observarem até nos slides, Arleonis, acho que dá para compartilhar o slide aí com a gente? Dá, só colocar aí. Coloca ali. Eu vou passar aqui, vamos lá. São os slides que são disponíveis para vocês, tá, pessoal? Aqui dá para pegar um slide só que eu queria mostrar para vocês, que aí já ajuda a entender um pouquinho mais esse contexto, né? Esse slide aqui, tá? Então, esse slide, ele está mostrando aí as aplicações típicas por serviço do 5G, né? Então, quando a gente olha ele, a gente tem aí, claro, se a gente olhar aqui ao RLC, né? São latências muito baixas. Então, quando a gente pensa em fabricação inteligente, né? Você está, às vezes, comandando uma máquina que tem que ter uma resposta muito rápida. A questão de o V2X, né? Vocês vão ver isso com mais detalhes depois, mas a parte de veículos autônomos. Então, a gente pode imaginar que é um cenário super complexo, que não permite uma latência elevada. então, com certeza, a gente tem que ter latências muito baixas, né? E aí, claro, quando a gente pensa numa cirurgia remota, da mesma forma, né? É a mesma coisa a gente imaginar um médico passando um bisturi numa tela e o bisturi demorar um segundo para responder, né? Então, são aplicações que, com certeza, exigem latências muito baixas, tá? O que acontece com a transmissão ao vivo, móvel, né? é que, em algumas situações, ela até pode ter uma latência mais baixa, mas não necessariamente se a gente for pensar num repórter, né? Transmitindo isso, talvez, numa localidade distinta ou, às vezes, um vídeo que está sendo transmitido dentro de um carro, a aplicação em si não exige, por natureza, né? Uma baixa latência. Então, por exclusão, essa letra D seria a letra que menos exige latência, tá? Não que, em algumas situações, ela não possa exigir, mas as outras, por natureza ali da aplicação, já exigem baixa latência. Essa questão, a letra D, ela estaria muito mais associada com um dos outros pilares ali, dos tripés ali, que seria alta taxa de transmissão, né? Ela tem muito mais necessidade de uma alta taxa de transmissão que uma latência. Exatamente. Justamente na solução, quando o 5G, quando se fala que tem esses três pilares, né? As três tecnologias, o MBB, o RLC e o MMTC, é importante lembrar que não necessariamente ele vai viabilizar as três coisas para o mesmo dispositivo, né? Ou o dispositivo está conectado a uma parte da rede 5G que é de baixa latência ou está numa parte da rede que é de conexão massiva ou está numa parte da rede que é de alta taxa, né? E como o Rubem falou muito bem também, a principal característica da transmissão móvel ao vivo é a taxa, o vídeo é pesado. Mas beleza, então... Ali, esportes ao vivo ali, né? Até uma opção... Esportes ao vivo está no exemplo ali, transmissão de vídeo ou transmissão de vídeo em alta resolução, né? Precisa de taxa. Vamos lá? Então, beleza, vamos ver como é que ficou o ranking aqui agora. Outra reviravolta, Paulo Eugênio primeiro, SG em segundo... Eu acho que não está aparecendo ali, olha, isso está com a cidade. não coloquei a tela. Valeu, obrigado por lembrar. Ah, já fizeram aqui. Obrigado. Então, aqui, teve uma reviravolta de novo no ranking, né? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta também é um quiz, tá? Também é uma única alternativa correta. Essa aqui é bem tranquila e o pessoal tem que saber, então, em qual versão do 3GPP o 5G foi proposto? Então, a 3GPP é o órgão internacional que normatiza, né? As redes móveis, né? E ele atualiza as versões de tempos em tempos, né? Então, o 5G foi proposto no release, né? Na versão 8, na versão 12, na versão 15 ou na versão 16, né? Release é o termo em inglês para determinar as versões, né? Da padronização do 3GPP. Então, release 8, 12, 15 ou 16? Qual foi o release, né? Quem viu os vídeos estava bem descrito lá, Onde é que começou o 5G, né? Qual é o release que marca o início do 5G? 8, 12, 15 ou 16? Vamos lá. Tá, pessoal, chegando aqui no final. E aí, professor Noroinha, a maioria acertou. 15. Bora lá, né? Então, certo, bacana. Até se quiser ilustrar, Leonis, pode colocar o slide novamente. Eu vou navegar no slide até o slide 13, se não me engano. ele já até traz informações mais completas, deixa eu ver. Ah, aqui não está mais para frente. Desculpa, é o slide 37, me enganei aqui. Slide 37, a gente tem o cenário um pouquinho mais direto, né? Aqui a questão inclui outras informações com relação a padronização acelerada do 5G em função da iniciativa ao TSA, né? Mas aqui mostra bem, né? O início do 5G aqui, fase 1 e fase 2, né? No release 15, tá? Então, release 14, ainda aqui, o LTE. Lembrando, né? E aí é importante, né? Que na release 15, a gente tinha as aplicações apenas a EMBB, né? E foi dividida aqui em duas fases, que é o NSA e o SA, né? Aqui vinculado ainda ao core da rede 4G, LTE, e aqui o standalone, né? Seria o que a gente tem chamado de 5G pool, certo? Então, alternativa correta aí, release 15. Maravilha. Deixa eu voltar aqui, então, vamos ver como é que ficou o ranking agora. Ó, o Paulo Eugênio se mantendo na liderança, né? Jefferson, Matheus, Jéssica e Luiz na sequência. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Então, questão 5, também é uma questão de múltipla escolha, de apenas uma alternativa correta, tá? Eu acho que essa é uma... Não, essa múltipla escolha, né? Múltipla escolha, né? Vocês podem marcar várias, então, vocês podem marcar várias alternativas, tá? Quais os seguintes são componentes de uma rede de comunicações? Estação base, a transmissão, a rede principal, a rede core, core da rede, né? E os serviços de aplicativo. Quais desses elementos fazem parte de uma rede de comunicações? Vocês podem marcar mais de uma. Presta a sensação que vocês têm que selecionar várias alternativas e tem um botãozinho para enviar respostas, né? Você tem quando terminar de selecionar todas que vocês querem marcar, tem que enviar a resposta, tá? Antes de enviar a resposta, você não contabiliza, né, o tempo com o seu envio, né? Então, são múltiplas alternativas aqui. pessoal, vamos lá, quase acabando o tempo. Ok. Olha só, maioria, ó, maioria marcou A, B e C e só alguns lembraram que A, D também é. E aí, professor? Hertha, Leandro, se puder compartilhar novamente o slide, eu já coloquei no slide correto ali, acredito eu, vamos lá dar uma olhadinha. Só o slide, esse é o slide, se não me engano, 13, né, para quem tiver olhando o material, né? Opa, pulei errado, fui pôr errado, é 13, acho que eu estou errado. Eu acho que é outro slide, Mário. Aqui, é 13, 13, É que eu estou muito pequenininho aqui, Rubem, não consigo enxergar o número, cara. Para mim também. Então, aqui, pessoal, é a arquitetura básica aí da nossa rede de comunicação móvel, tá? Então, sempre lembrando aqui, né, quando a gente fala em estação base, a gente está se referindo às antenas, tá? Então, vamos pensar num usuário aí fazendo acesso, né, transmitindo através de micro-ondas ou de ondas eletromagnéticas aqui, né, a sua chamada aqui para a estação base, que é o primeiro elemento que capta o sinal, mas depois a gente tem aqui uma rede de transporte, né, onde está relacionada aqui a transmissão do sinal, depois isso aqui vai para o core da rede, né, nossa rede principal, e é claro, né, tem os serviços de aplicações aqui, que de fato vão se beneficiar de toda a comunicação que está sendo iniciada aqui através da estação base. Então, esses são os elementos básicos aqui, né, aqui basicamente é o que a gente vai trabalhar muito aqui, né, na segunda parte do curso, tá, e aqui depois as aplicações diversas vocês vão ver aí na parte 3, 4 e 5 desse curso também. Mas correto quem assinalou e as quatro alternativas. Mário, posso fazer um comentário aqui? Com certeza. É assim, a gente, é, queria dizer também que, assim, nem as perguntas que a gente está colocando aqui são perguntas como o Arliones colocou baseada exatamente nas questões que já tem lá na plataforma, nesse caso, nesse curso, não tem, mas são as questões que tinham no curso passado. E a gente também encontra, assim, às vezes, algumas dificuldades de compreensão, de formulação da questão, né, E pela resposta de todos ali, percebe-se que poucos colocaram serviços de aplicação, né, porque a questão ela fala, eu até, posso até corroborar também, né, é claro que quando se fala nos componentes da rede de comunicação, né, a estação rádio base, a transmissão, que é o backhaul, e o core, onde está lá a central de controle de comutação, sendo mais, remetendo aos antigos, né, e essa característica de serviço de aplicação, né, muitas vezes, ela pode gerar uma confusão, mas nesse contexto aí, né, nesse slide, né, eu tenho ainda uma, não sei, se seria exatamente serviço de aplicação, mas pelo gabarito a gente tem isso aí, o que está pelo slide é isso aí, e a gente, e ela deu como sendo os quatro itens, né, até algum dos colegas... Ele trabalha muito com o contexto de nuvem aqui, né, Rubem, acho que é por isso que ele está trazendo a questão da aplicação. O que ele fala aqui, note que não é os aplicativos, né, são os serviços dos aplicativos. Serviços dos aplicativos, exatamente. Os serviços dos aplicativos fazem parte da rede 5G, da rede 5G, e da nuvem, tá, então, tá correto, né, galera, se fosse os aplicativos, não, aí não, mas o servidor de aplicação está lá. A gente vai estudar mais para frente outras características de 5G, a gente vê que vários elementos de serviços para as aplicações estão incorporados na rede 5G. E no core, né, através dos slides. Beleza, vamos lá, vamos para a próxima. Então, como é que ficou o ranking aqui? Ó, a Jéssica está tentando alcançar o Paulo Eugênio, o Jefferson, o Matheus e a Raquel na sequência. Vamos para a próxima pergunta. Então, vamos lá, a próxima pergunta também, o quiz, agora são os quiz que são todos com múltiplas escolhas, tá, pessoal? Então, é mais de uma correta, pode ser, tá? Pode ser mais de uma correta. Então, vamos lá. Esse aqui fala sobre as arquiteturas das redes 5G, ó, quais as opções a seguir estão corretas sobre o mapeamento entre versões e o seu conteúdo? Então, são as fases de implantação do 5G. a fase 1.1 do 5G é a arquitetura NSA, ou non-standalone, né, não autônoma, né? A fase 1.2 é a stand-alone, autônoma, a fase 1.3 é a stand-alone, né, e a fase 2 é o RLC sobre as fases de implantação do 5G, né? Cada fase corresponde a que tipo de serviço ou que tipo de opção de organização das redes, né? entre a B e a C já dá para ver que provavelmente se uma é verdade a outra é falsa, né? E até tem uma dica. Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui, para quem viu na aula, tinha lá as opções de arquitetura de modo mais geral sobre as fases de implantação. Acho que até um slide que o Noronha tinha mostrado, né, falava disso. Então, olha só, pessoal. A maioria acertou, ó. A, B e D. Lá no Noronha. Vamos lá. Se puder compartilhar novamente o slide, Erlanes. Claro. A gente já tinha mostrado no slide anterior, né, pessoal? Deixa eu só achar aqui de novo ele. Slide 37. Está aqui. Então, aqui, né, quem colocou ali a resposta A, B e C, B e D está correto, né? Fase 1.3 não existe, né? Fase 1.2 foi aqui com S.A. E a questão da fase 2, né, pessoal? Isso é importante, né? E em vários momentos a gente vê. O 5G chegou para a gente inicialmente com o EMBB, né? Então, as aplicações de URL e C começaram a ficar aptas a serem disponíveis aqui na release 16, ou seja, na fase 2 do 5G, tá ok? Então, fase 1.3 aí, por enquanto, não existe. Tranquilo? Bora lá. Bora lá. Voltar para a minha tela aqui. Então, vamos ver como é que ficou agora o ranking. Olha só. O Jefferson agora se aproximou ali do Paulo. A Jéssica, o Matheus e a Raquel na sequência. Vamos para a próxima pergunta, então. Agora é outra pergunta de múltipla escolha, tá, pessoal? Pode ter uma ou mais corretas. Então, quais as alternativas abaixo estão corretas sobre o mapeamento entre cenários e produtos? Então, tem alguns cenários de aplicação. Por exemplo, cenário cobertura 3D em áreas urbanas densas. Diz aqui que um possível produto para esse cenário seria o Massive MIMO AAU, né? Outro cenário, cobertura metropolitana contínua. Uma possível solução, produto seria 5G, R, e U. Cobertura de ponto de acesso interno. O possível produto seria o Small Cell. Área de hotspot de tráfego intenso. O possível produto seria o 5G, R, e U também. Então, aqui, uma relação entre cenários de aplicação e possíveis produtos que sejam adequados para aquele cenário. Então, quais seriam as relações válidas dessas aqui? Quais relações dessas, quais dessas relações estão corretas? Vamos lá. Vamos ver como é que o pessoal se saiu. Então, professor Noronha, alguns marcaram todos aqui, mas deu para ver que teve mais elevado aqui no ar. Galera, questão bem complexa do ponto de vista porque ela envolve equipamentos, né? Ali onde se puder colocar os slides, né? Então, esse slide aqui, ele responde a questão, tá, pessoal? Então, claro, a gente pensa que hoje a gente está falando em elementos, muitos elementos de antena, né? Vocês vão ver isso com bastante detalhe na parte 2 do curso, tá? Então, normalmente, quando a gente tem cenários, né? Quando a gente fala em cobertura 3D, tem uma característica importante das múltiplas antenas, que é o beamforming, né? Então, com essas múltiplas antenas, a gente consegue formatar o feixe, essas múltiplas antenas, de forma que o feixe da antena fique na vertical, ou seja, a gente consegue direcionar também a transmissão do sinal para cima. Então, muito, muito utilizado aí o contexto, né, de Massive MIMO, tá? Para a cobertura 3D. Quando a gente fala em 3D, né, nas três dimensões, a gente consegue não cobrir só para baixo, para cima, para o lado, mas, né, em todas as posições ali, que a gente poderia ter aplicação. Por quê? Porque a gente tem muitas aplicações com drone. Então, o drone normalmente vai estar acima da antena. é importantíssimo esse elemento aí, o marmo massivo, nessa cobertura 3D, tá? A cobertura metropolitana contínua, pessoal, né? Então, o elemento aqui de RRU, padrão do 5G, teoricamente, já dá conta dessa cobertura contínua, né? Cobertura um pouquinho mais longa distância, né? Esse RRU é uma unidade de rádio, né? e ela consegue aí cobertura em distâncias elevadas, não necessariamente precisa aí de um uso de Massive MIME para poder ter essa cobertura contínua, né? Metropolitana. Então, ok também, né? Vinculado ao equipamento aqui com a cobertura contínua, tá? A letra D, né? Cobertura aí de acesso interno, Então, normalmente, a gente precisa de células com menor capacidade, tá? Então, existe um conceito de Small Cells, né? Que aí você tem uma célula que tem um alcance bem menor, porque você está fazendo um processo de uma cobertura interna aí, pensando no hotspot, tá? E aí, claro, a questão ali da área do hotspot de tráfego intenso, né? Aí tem que voltar aqui para o... Ele volta aqui para o RRU, mas de fato, não, você tem que usar aí um polo aí, um site um pouquinho mais elevado para conseguir ter uma capacidade um pouquinho maior. Então, diferença muito sutil aqui, né? Ele colocou o RRU 5G para esses dois cenários, sendo que aqui esse site aí do poste é mais adequado para a cobertura de tráfego intenso, tá? Pensando no shopping, por exemplo, tá? Então, essa aí estaria errada do ponto de vista dos equipamentos e relação dos equipamentos com o estilo, né? Com o cenário de aplicação. Beleza. Posso continuar, então? Vamos lá? Pode continuar, Luz. Então, as respostas certas A, B e C, né? Vamos ver como é que ficou nossa disputa aqui. O Paulo disparou na frente agora. Jefferson, Jéssica, Raquel e Matheus na sequência. Vamos para a próxima pergunta. pergunta 8, né? Também, múltipla escolha, pode selecionar uma ou mais. O 3GPP divide todo o espectro 5G em duas faixas, chamada de FR, né? Quais os seguintes são os dois intervalos? Então, tem dois intervalos lá na especificação. É o sub 3 GHz, é o banda C, o millimeter wave ou 800 MHz. Então, desse conjunto aqui, tem duas grandes faixas, né? De frequências que o 5G trabalha e elas têm um nome lá na documentação. Qual que é o nome delas? Tem duas, duas, né? Então, duas dessas alternativas têm que ser marcadas. Os dois nomes das faixas, das FRs lá do 5G. Sub 3 GHz, banda C, millimeter wave ou MM wave, né? Ou 800 MHz. Vamos lá. quais são as faixas de frequência? Quais são as faixas de frequência? Tá aí, vamos lá. Então, olha só, o pessoal marcou aqui, olha, todo mundo marcou millimeter wave, millimeter wave acho que é bastante falado, né? Mas houve uma divisão aqui entre A e B, profissional. E agora? Pessoal, questão bem confusa, tá? Porque, assim, quando a gente fala em divisão do espectro, né? Aí os slides, né? A gente tem bem claro aqui a questão do espectro FR1, né? Que está aqui o sub 6 GHz e o FR2 aqui, assim, o 6 GHz que é considerado aqui as ondas milimétricas, né? O sub 6 GHz ele inclui o sub 3, né? E a banda C. Então, quando a gente olha ele para a questão, né? A gente tem ali sub 3 GHz e a banda C que é ondas milimétricas, né? Então, quando ele falar de vídeo espectro em duas faixas FR, que seria FR1 e FR2, teoricamente a banda C e a sub 3 estariam na FR1, tá? Então, isso gera um pouquinho de confusão, né? A resposta que estava correta na Huawei estava a letra B e a letra C, tá? Onda C e ondas milimétricas. Então, isso pode gerar um pouquinho de confusão. Até Rubens discutiu bastante, né? É. Se quiser fazer umas colocações adicionais aí. Não, não, não. Acho que você foi perfeito, Amário. Realmente, a banda sub 3 GHz ela também é utilizada pelo 5G, mas a questão, o fato dela colocar duas faixas, né? Ela já está te dizendo que são duas respostas, né? Então, de fato, se for considerar a mais relevante, né? A mais preciosa, digamos assim, seria a faixa de 3,5 que está dentro da banda C. Não estaria na sub 3 GHz. É isso aí, né? Que seria a frequência principal. Desculpe. E a FR2 é que pega as ondas milimétricas aí, como o slide mostra, né? É uma pergunta capriciosa, não é? Confusa. Mas, galera, se por acaso cair isso no exame final, né? É B e C, né? Beleza. Fiquem ligados. Fiquem ligados, tá? Mas, teoricamente, ela tem umas falhas aí, mas, enfim, né? O importante é entender o contexto. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ver como é que ficou o ranking. Aqui é o... a disputa. O Paulo, Jefferson, Jéssica, Matheus e Raquel estão aí na liderança. Vamos para a próxima pergunta. Também de múltipla escolha, tá, pessoal? Então, uma ou mais corretas. Então, atualmente, o uso comercial global do 5G se concentra nos serviços EMBB, né? Enhanced Mobile Broadband, né? No estágio inicial, né? Então, quais os seguintes são os serviços em MBB? Ou seja, quais dessas aplicações aqui são serviços que usam em MBB? A RVR, né? AR, VR, é a realidade aumentada, é a realidade virtual. Drones, né? V2X, né? É com redes veiculares. Ou train dumping. Train dumping é uma aplicação específica da Huawei, tá, pessoal? Que faz descarga de grandes volumes de dados quando trens chegam em estações de trem. também, né? Então, são grandes volumes de dados quando o trem chega na estação de trem. Então, quais desses são serviços que precisam de MBB? De banda larga, né? Melhorada. Quais deles? Vamos lá. Todo mundo concordou em marcar AR e VR e aqui o pessoal ficou dividido em marcar drone V2X e drone, né? E train dumping. E aí, professor Noronha? Mais uma questão não tão clara aí do questionário, né? Vamos lá. Por que não tão clara, né? Eu acho que um ponto pacífico é que o uso comercial do 5G ele está se concentrando nas aplicações de MBB. E aí, com certeza, o AR e VR são as aplicações que a gente tem mais clareza dessa necessidade de banda. Depois disso, a gente pensa em quem? Pensa em transmissão de vídeo, né? 8K, enfim, né? Acontece que essa transmissão de vídeo pode ser feita por drone, né? Então, o drone em algumas situações exige pandas elevadas, tá? Ele pode exigir também em outras aplicações latências muito baixas, né? Mas no contexto de você fazer transmissão de imagens em várias aplicações a gente tem você precisa de imagens de alta definição no drone, né? Para poder, por exemplo, fazer um reconhecimento de pragas e implantações, enfim, diversas outras aplicações, você precisa de uma taxa de transmissão muito elevada também. Então, nesse contexto, a nossa justificativa para essa alternativa estar marcada é nessa linha, né? Veículos autônomos, né? Não necessariamente a gente precisa de taxas de transmissão muito elevadas. Por quê? Porque a latência é o ponto mais crítico, né? Eu tenho vários sensores que não têm tanta informação para ser transmitida, né? Mas eles precisam de baixa latência. Então, se a gente for pensar num carro, né? Existe uma câmera no carro? Existe, né? Mas ela não precisa ser de alta definição. Eu tenho muito mais sensores medindo diversos outros parâmetros num carro ou na infraestrutura de uma cidade inteligente que vai se comunicar com o contexto de V2X, né? E a maioria dessas aplicações não precisa de uma taxa de transmissão muito elevada. Elas precisam de alta confiabilidade e baixa latência, né? Então, o V2X aí a gente tira. E a questão dessa aplicação específica aí do... do trem, né? Vamos dizer, do download das informações do trem. Isso é uma aplicação muito específica, né? Para transporte ferroviário. E aí, quando você pensa o que é essa informação? É toda a informação do trem, da viagem do trem. Ou seja, ele não vai transmitir essa informação enquanto ele estiver viajando. Ele vai coletar toda essa informação, né? Vai ter monitoramento interno e quando ele parar, aí o sistema vai fazer o download. Então, assim, precisa de uma taxa de transmissão muito elevada. Então, nesse contexto, pessoal, as alternativas que estavam no QIS ali da Huawei, as alternativas corretas A, B e D, né? Lembrando que quando a gente vai para a aplicação, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. É tudo muito relativo, né? Eu posso ter, eventualmente, uma aplicação de um drone que não vai mandar taxa de transmissão elevada, né? Mas a maior parte das aplicações que se vislumbram por um drone no contexto 5G exigem taxas de transmissões elevadas. Certo, bacana. Vamos ver como é que ficou aqui, então, a disputa, né? Vou ver aqui o... Não mudou nada entre os primeiros colocados, continuam com os mesmos aqui na liderança. Vamos ver aqui a próxima questão. Certo? Agora, a questão é de verdadeiro ou falso, tá? Então, você vai clicar em verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. depois que o usuário liga o celular, o celular acessa automaticamente a rede por meio da estação base e da rede de transporte. Depois de executar a autenticação e o registro, o núcleo da rede, o port da rede, aloca um endereço IP e uma portadora para o usuário. Ou seja, o usuário liga o celular, o celular acessa automaticamente a rede por meio da estação base e da rede de transporte, e depois de executar a autenticação e registro, o núcleo da rede aloca um endereço IP e um portador para o usuário. Então, essa sentença, ela está verdadeira ou está falsa? É assim que ocorre o registro na rede, que é a entrada na rede de um dispositivo quando é brigado ou não é assim? Verdadeiro ou falso, pessoal? Ok, fechando. Olha só, quase todo mundo acertou. E aí, professor? Não, está correto, pessoal. A explicação é basicamente o texto. Se você colocar ali, Marlione, se puder colocar o slide novo, estou chegando no slide 14, se não me engano, que tem uma figurinha que ilustra melhor do que aquela, do que a frase em si. Vamos lá, demora um pouquinho aqui. Então, aqui uma forma de conexão. Estão passando aí do acesso às estações de rádio base, indo aqui para a parte de transporte, indo para o core, chegando aqui na plataforma de aplicação, que vão ter os serviços e vão ter as aplicações. Então, correto aí. quem marcou certo. Maravilha. Então, vamos ver aqui como é que ficou o nosso ranking. As mesmas pessoas na disputa. Vamos para a próxima pergunta. Mais uma de verdadeiro ou falso. Vamos lá. Em junho de 2015, a União Internacional de Telecomunicações, a ITU, definiu três casos de uso de 5G. A banda larga móvel aprimorada, o IMDB, a comunicação ultra confiável de baixa latência, o RNLC, e comunicações massivas do tipo de máquina, MMTC. Isso está certo ou está errado? Foi assim que a ITU definiu os casos de uso do 5G lá em 2015? Ou não foi assim? Verdadeiro ou falso? Essa está fácil, hein? Essa aí é brinde. É brinde? Essa é para fazer um pontinho garantido na prova? mais fácil que acertou uma... Pode vir com a pegadinha, né? Pode ter sido em agosto de 2015, não em junho de 2015. Pode ser, pode ser, pode ser. Aí é sacanagem, né? Aí é muito sacanagem no questionário. Vamos lá, a maioria acertou. O senhor Noronha. Está correto, né? Se puder botar o slide ali, né? A data junho está ok, pessoal, isso poderia ser o único ponto que pudesse deixar o pessoal com dúvida, mas as aplicações estão bem claras, né? E aí, quando a gente vai lá para... No textbook ali do curso tem a data exata do lançamento, né? Então, aí poderia ser uma pegadinha, mas nesse caso não foi, tá, pessoal? Então, correto aí quem marcou certo nessa questão. Ah, beleza. Vamos lá, então, vamos ver como é que ficou o ranking agora. Os mesmos, pessoal, aqui no final, na quinta posição, chegou o Ricardo. O Ricardo desbancou alguém ali dos cinco primeiros. Então, vamos para a próxima pergunta. É mais uma de verdadeiro ou falso? Então, vamos lá. Para implementar o fatiamento ponta a ponta ou slicing, né? Essa aqui é uma técnica usada pela rede 5G, a rede deve utilizar as tecnologias NFV e SDN. Então, para implementar o fatiamento ou slicing ponta a ponta, a rede deve utilizar as tecnologias NFV e SDN. Então, o NFV é Network Function Virtualization, a virtualização das funções de rede. E o SDN é Software Defined Networks, né? Então, redes definidas por software. A gente vai, essa, essa frase, ela está verdadeira ou está falsa? Ela é verdadeira ou falsa? O pessoal está comentando ali que seria legal deixar um espaço para as dúvidas. A gente, depois que terminar o questionário, vai abrir para responder as perguntas que estão no chat, tá, pessoal? Pode ir colocando perguntas e dúvidas no chat e depois a gente vai trazer as perguntas para responder. Ó, 50-50. E agora, professor, não é? Cara, essa eu chamo dos universitários, né? É. Está errado, né, Leonis? Mas acho que até tu aí, vai trabalhar a parte 2, né? Bastante isso, né? Essa parte do fatiamento, o professor Sobral, na verdade, que vai trabalhar o fatiamento, mas sobra da rede, né? Essas duas tecnologias aqui, tá, a virtualização das funções de rede e a definição de redes por software, elas são, sim, utilizadas na rede 5G, mas para implementar o slicing, é o SDN que é utilizado. o NFV, ele não é, não é uma tecnologia que viabiliza o slicing, o slicing é o SDN, a separação das zonas. Muito sutil, né? É muito sutil. Então, aqui, essa questão até, ela está no, lá no material da Rual, ela está no questionário da primeira parte do curso, mas tem alguns conceitos aqui que ficam mais claros depois do capítulo 2 do curso, né? Mas aqui, é bem específica essa questão. Vamos ver como é que ficou aqui o ranking, né? Então, a Raquel voltou aqui para a quinta posição que ela estava antes, né? Vamos para a próxima questão e última questão. Então, questão 13, é, vamos avançar aqui, é verdadeiro ou falso também? Essa aqui é bem longa e é sobre transmissão. Então, olha só, 64T, é uma configuração de transmissores, né? 64T tem excelentes capacidades de cobertura vertical e oferece uma melhor experiência de usuário para usuários acima do décimo andar. Sua capacidade é de 1.3 a 1.4 vezes a do 32T. O 64T também oferece melhor cobertura em profundidade e sua taxa de borda é 1,3 vezes maior do que o 32T. E já acabou o tempo, eu nem termino de ler a questão. portanto, o 64T é usado preferencialmente para substituir todos os sites 32T para otimização da rede. Eu acho que para essa questão aqui eu deixei 30 segundos só por engano. Mas tudo bem, essa questão está falsa, né? Algumas pessoas responderam a tempo. Professor Mário, por quê? Assim, vamos lá, né? Ela é uma questão muito de análise de desempenho. Se puder botar o slide ali, Arnones? E está muito sutil, né? Ele fala basicamente está quase tudo verdade, tá, pessoal? Menos a parte final ali que quando ele fala que a taxa de borda é 1,3 vezes maior do que a 32T. E não é, né? Um pouquinho maior aqui, tá? Opa, desculpa, não, não é... Já eu já não estou enxergando direito, né? usado preferencialmente para substituir os sites. Não necessariamente, tá, pessoal? Aqui tem, tá? Desculpa, até eu já não estou enxergando. Aqui é 1,3, 1,4, correto. 1,3 vezes correto. Mas ele não é usado necessariamente para substituição, tá? Todos os sites 32T. O que é 32T e 64T, pessoal? São... Quando a gente fala no 5G, né? A gente vai ver isso na parte 2 também, na parte de interface aérea. A gente tem o conceito de massivo MIMO, né? MIMO é uma sigla para múltiplas antenas, né? No transmissor e no receptor. Então, isso já era utilizado em gerações anteriores de telefone celular, mas no 5G veio o conceito de massivo. Ou seja, número muito elevado de antenas. Então, quando vocês enxergarem 64T, é um transmissor, né? Normalmente na estação rádio base, que tem 64 antenas transmissoras, tá? E receptores. Então, você consegue, com isso, dar muita vazão, para o sinal, né? Através de várias técnicas que a gente vai ver. Então, isso realmente impacta em você ter uma cobertura maior vertical, porque você pode usar a questão do BINFORM, como a gente comentou nos drones. Você aumenta a capacidade de 1.3 a 1.4 vezes a 32T, porque você tem mais antenas, você consegue multiplexar mais os seus sinais no espaço, isso te dá mais vazão, né? Você tem melhor cobertura, né? De profundidade, porque você consegue dar ganho na razão sinal ruído. Isso consegue fazer com que o sinal vá mais longe, né? Mas ele não é, né? Preferencialmente usado para substituir todos os sites, tá? Por quê? Porque eu vou só usar isso em situações específicas, tá? Então, não é uma condição já de partida, né? Você tem situações que você não tem necessidade de usar 64 antenas, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com questão de de cobertura mais contínua, enfim, né? Então, não tem uma necessidade já direta, não é ponto de partida para a implantação de apps, tá? Então, esse ponto sutil também, questão com muitos números, né? Quem não vê esse slide aqui, aí 1.3, 1.4 fica muito vago, né? A gente sabe que aumenta a capacidade quanto maior o número de antenas maior a capacidade de transmissão maior a capacidade de alcance maior a capacidade de transmissão na vertical mas não é a única opção e a primeira opção para tudo, beleza? Em situações em que a gente tem aparelhos menores a gente não consegue colocar 64 antenas então você não tem que de fato usar tudo com 64 antenas, né? Porque isso requer tamanho, né? As antenas têm que estar espaçadas então 64 requer um pouquinho mais de tamanho do que 32 Ok? Maravilha Então tá, pessoal isso encerra o questionário aqui vamos ver se a gente respondeu tudo certo vamos finalizar a tentativa tem que enviar tudo e terminar e vamos ver beleza, tirei 10 também a gente sabia as respostas não é? Opa, tá bem, né? Tava fácil vamos ver como é que ficou o ranking então vou até botar um somzinho aqui vamos lá vamos ver como é que ficou terceiro lugar a Jéssica em segundo lugar o Jefferson Silva e em primeiro lugar o Paulo Eugênio então parabéns aí o pessoal que persistiu ainda em cima lá em quarto e quinto o Matheus e a Raquel então é isso aí, pessoal a gente fez essa brincadeira aqui com o com o Kahoot pra o engajamento maior de vocês, né? É, pra tentar engajar o pessoal e também pra ficar mais interessante aí a dinâmica a interação com o pessoal espero que tenham gostado a gente pretende repetir isso a cada semana pra guiar o conteúdo e revisar o conteúdo principal aí das de cada semana então a gente vai cobrir um capítulo por semana a gente tem cinco módulos lá de conteúdo e tem espaço pra algumas perguntas agora, né? Sim, sim vamos até que tenha perguntas a gente tá por aí Eu separei algumas aqui eu vou vamos lá pro começo tinha algumas perguntas relacionadas às questões mas por exemplo então as questões bem básicas que eu acho que a gente pode cobrir também por exemplo o Luiz perguntou lá no começo o que é um cabo coaxial e realmente é uma coisa que em muitos lugares hoje com fibra indo a tudo quanto é lugar não se vê mais tanto assim, né? Então o cabo coaxial é um é um o antigo cabo da TV a cabo vamos pensar assim tem várias versões desses cabos, né? diferentes de antes mas a TV a cabo por exemplo usa cabo coaxial, né? aquele cabo que tem um conector na ponta e é um fio de cobre passando meio do emalhado de outros emalhado metálico, né? Então é um cabo específico que algumas que algumas tecnologias de transmissão usam, né? e na hora que a gente estava falando daquela questão da aplicação eu achei legal trazer essa dúvida do Jefferson que ele falou em algum lugar ali que ele trabalha com transmissão e pode de TV pelo que eu entendi e pode não concordar que latência não é relevante numa transmissão ao vivo e a gente vê, né? Não tem aquela hora que o repórter o cara que está apresentando o jornal chama o repórter e leva segundos para responder porque tem uma latência na comunicação ali só que aqui no 5G a gente está falando de outro tipo de latência aqui a gente está falando quando a gente fala de ultra baixa latência a gente está falando de latências na ordem de 1 milissegundo 1 milissegundo na transmissão de vídeo não faz diferença nenhuma então quando a gente fala de URLC da baixa latência e ultra confiabilidade no contexto 5G a gente está falando de latências nessa magnitude tão pequenas quanto 1 milissegundo não é esse tipo de latência que vai impactar a transmissão ao vivo a transmissão ao vivo precisa no contexto 5G precisa de banda bastante banda só posso fazer um comentário aqui que pode dar uma confusão ali ele foi bem ele fala em stream então como o Elionis colocou às vezes alta resolução hoje já se fala em 8K mas existe uma aplicação onde que está que é um dos focos também que é essa parte de games gamificação online eu recentemente através do meu filho fiquei sabendo que a latência é importante taxa e latência porque consegue ver o adversário primeiro então é claro que aí a gente não está falando de latência como uma situações que chamam-se de missão crítica que são na ordem de 1 a milissegundos mas a latência nesse caso que teria em termos de taxa e latência para gamificação a gente pode até considerar sim mas o video stream ali não necessariamente é uma aplicação que necessita de latência então bacana agora que eu dei conta eu troquei o comentário aqui embaixo porque o Jefferson fez vários comentários ali obrigado Jefferson mas eu acabei mostrando falando de um e mostrando o outro mas é aqui que ele tinha comentado que trabalha com transmissão de vídeo mas enfim então latência é importante mas uma ordem um pouquinho maior então vamos lá deixa eu ver o que mais tem aqui tem essa questão da relação de daquela questão que falava que falava sobre os componentes de um sistema de comunicação né então aplicação e transmissão a única coisa que elas têm a ver é que a aplicação vai demandar uma transmissão lá no final lá no sistema né mas é quando aquela questão ela não falava de transmissão ela falava de componentes de um sistema de comunicação no sistema de comunicação a aplicação ela até é um elemento porque ela que inicia ou quem ela é o ponto inicial ou o ponto final da comunicação sem as aplicações a gente não não tem utilidade para o sistema de comunicação né então no sistema de comunicação a fonte e o destino elas são as aplicações né então é isso é peraí que eu tô vendo aqui ah interessante aqui um comentário do Paulo Eugênio né ó hoje vi uma palestra sobre rede CG que iriam utilizar computação quântica e taxa de transmissão de um terabit por segundo é eles vão tentar né se conseguirem vai ser muito legal mas enfim é essa hoje em dia né o CG essa evolução né o professor Noronha falou na aula de segunda e tá nos materiais às vezes CG evolui né então o 5G começou a entrar no mercado lá em 2018 o pessoal que faz mais a pesquisa mais avançada nessas áreas técnicas de telecomunicações então pensando na próxima geração já agora é o mercado executar o que já foi pensado e testado pela academia pelas universidades ou outras empresas que fazem outras instituições de pesquisa né antes do lançamento comercial né é só aproveitar o lançamento comercial é só aproveitando uma deixa né a gente tá falando em altas taxas aqui no 5G nesse capítulo 1 mas tem uma coisa importante nesse capítulo também destacada e aparece até no material extra lá no vídeo que vocês vão perceber que pra se atingir uma taxa dessa a gente vai ter que trabalhar com frequências muito altas né então a capacidade de canal né vai aparecer o teorema de Shannon que é uma equação clássica ela tá diretamente proporcional também a quantidade de largura de banda que você vai ter a oferecer então quanto mais alta a faixa de frequência isso vai acarretar outras consequências né mais capacidade você tem né mas procurem dar uma lida sobre isso nesse capítulo 1 até no próprio textbook tá tem em materiais complementares lá no textbook porque isso vai ajudar vocês bastante lá na frente a ter uma compressão bem melhor principalmente no capítulo 2 quando a gente vai falando de interfaces aéreas a gente vai estar falando muito de taxa de transmissão né com relação sinal ruído que também faz parte dessa equação de Shannon então essas taxas aí de 1 tera né são incríveis né mas ela tem um preço né a gente vai usar frequências muito altas e vocês vão ver que isso também gera uma perda de propagação de cobertura maior e por isso as tecnologias cada vez empregadas nas interfaces aéreas elas tem que ser aprimoradas para que a gente consiga um bom resultado também beleza vamos para a próxima questão mais técnica aqui eu tenho algumas questões sobre Moodle sobre né dinâmica do curso que eu vou deixar para o final vamos focar nos técnicos primeiro aqui as questões técnicas então do Paulo Eugênio de novo eu fiquei com bastante dúvidas com relação a essa questão seria aquela questão que falava sobre SDN e NFV na questão do slicing né vamos lá então o slicing primeiro o slicing aqui é só uma visão geral que é passada nesse primeiro capítulo tá em detalhes né como é implementado como é feito como é que é configurado vai ser coberto no módulo 2 então no módulo 2 tem essas essas aulas ali sobre isso quem cobre esse assunto inclusive é o professor Marcelo Sobral não tá aqui hoje né vai tá na semana que vem e acho que as tuas dúvidas vão ser satisfeitas lá mas em linha geral o que eu posso dizer é o seguinte a interpretação que a gente faz dessa questão é o seguinte a virtualização das funções de rede elas não são essenciais para verboizar o slicing né eu poderia fazer os slicing os slicing com sem funções virtualizadas né lógico que seria mais caro e teria equipamentos agora sem a virtualização das redes seria praticamente impossível né fazer é é eu teria que puxar redes físicas separadas para fazer cada configuração reconfiguração dos slices né então é essa interpretação que a gente dá para justificar essa questão de novo essas questões são questões que a gente tirou do material da Val e para ajudar vocês a se prepararem para um eventual exame de certificação ou uma prova lá talvez não seja a melhor maneira de abordar o assunto mas é a maneira como eles abordam né a gente tenta trazer aqui uma possível interpretação para guiar essas respostas é isso aí vamos lá vamos lá aqui essa aqui eu achei interessante do Tarcísio vamos lá boa noite quais aplicações reais mais práticas acessíveis ao mercado hoje para o 5G ou seja algumas aplicações aí que só o 5G resolve e que dá para pôr no mercado hoje o que temos aí Noronha olha fala Noronha fala Noronha assim ó aplicações reais práticas acessíveis né hoje a gente tem acesso ao celular né que é talvez a comunicação móvel pessoal com uma taxa mais elevada porque a gente mais vê hoje né então pessoal com celular 5G já consegue fazer navegação baixar filme transmitir dados com taxas elevadas só o 5G pode fazer isso com as taxas que a gente tem hoje sim né teria necessidade de ter essa taxa elevada para a gente continuar usando celular a não ser que queira transmitir vídeo 4K né então assim a aplicação prática né e o que está levando o 5G ao mercado hoje é taxa de transmissão elevada o que a gente deve começar a ver né e se tornar mais acessível aí é uma questão de opinião né eu acho que daqui um pouco a gente já vai começar a ter acesso residencial 5G né então a gente já vai ter como a gente tem hoje um o nosso access point em casa né o modem que você recebe às vezes por cabo com axal por fibra e transmite via wi-fi a internet em casa acredito que o próximo passo além do celular né é que a gente comece a ter esses equipamentos em casa você não precisa ter um cabo fazendo internet para você então essa talvez seja a segunda aplicação que a gente vai começar a vivenciar eu poderia ter internet que começou a taxa oi seria o FWA o FWA poderia ter internet que começou a taxa poderia mas sem fio não né então já começa assim depois começam a vir as aplicações que já estão esperando nicho né para começar a vender em mais escala realidade aumentada realidade virtual isso acho que vai vir de uma forma bem grande quando o 5G começar a ficar acessível para mais gente e aí claro por que que isso pode vir com a tona porque quando a gente começa a ter taxa de transmissão elevada hoje um óculos de realidade virtual ele acaba sendo pesado né de realidade aumentada por quê? porque todo o processamento é feito no óculos a partir do momento que a gente começa a ter taxa de transmissão elevada sem fio eu posso transferir esse processamento para a nuvem transferir esse processamento para a nuvem faz com que o óculos fique mais barato mais leve e aí o pessoal começa a comprar mais então começa talvez surgir um outro nicho do mercado para as aplicações de realidade aumentada virtual aí depois a indústria já está se movimentando um pouco para a questão das aplicações de baixa latência e alta confiabilidade que é o RLC mas isso deve vir muito na questão da indústria então um ponto importante pessoal aqui vocês tem que começar a pensar agora no 5G é que ele é uma junção do uso da internet móvel como a gente já vinha fazendo com melhorias e também do uso da internet móvel para as coisas então o RLC eu acho que ele começa a entrar com aplicações bem fortes na parte de manufatura avançada então já seria um outro estágio e o terceiro estágio seria essa comunicação massiva que é o MMTC que atualmente hoje está coberta mais pelo a gente vai comentar isso lá na terceira parte pelo NB-IoT mas enfim pessoal de cara hoje o que a gente tem é o nosso celular já capta sinal 5G daqui a pouco o FWA em casa e não acho que não vai demorar muito para a gente começar a ter o contexto de realidade aumentada virtual metaverso então tudo isso deve potencializar com o 5G maravilha vamos lá aqui mais um comentário do Jefferson pelo que entendi com as frequências muito altas a cobertura fica ridícula acho que com ridícula eu quis dizer ridiculamente pequena então tu bota lá os millimeter waves 28 GHz de frequência de portadora e o meu alcance de fato de fato pô Mario aliás parabéns porque você respondeu primorosamente bem a última questão nem ousei falei foi perfeito tá de fato mas veja bem o professor Mario até comentou da questão lá nessa última questão de falar lá de 64 elementos no maimo em radiadores só que nas frequências mais altas a possibilidade de você inserir esses 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 64 elementos em radiadores ela é mais fácil porque você trabalha com comprimentos de onda muito baixos e esses elementos eles são diretamente proporcional a esses comprimentos de onda que estão relacionados a frequência mais alta por isso se chamam ondas milimétricas então o fato de você ter uma cobertura menor você tem que utilizar essas tecnologias para poder minimizar esse efeito devido a baixa cobertura e que você consiga através de técnicas como o Beam Form você poder atingir coberturas um pouco maiores e com taxas também maiores de fato as tecnologias elas tendem a melhorar exatamente para compensar essa perda de propagação que vai ser acarretada em frequências mais altas o mesmo como eu falei ali no 6G certamente a gente vai ter frequências muito maiores ainda consequentemente os avanços tecnológicos para propiciar condições de taxa latência enfim cobertura eles também vão ter que ser aprimorados se não engenharia para você ganhar de um lado você vai ter que perder do outro você vai ter que em algum momento estabelecer qual é o teu compromisso e é assim que funciona beleza outra pergunta aqui do Bora Lá Santa Catarina sobre o consumo de energia consumo ele fala imagina de energia são tecnologias eu acho que ele botou essa questão quando ele estava falando justamente das 64 antenas no rádio e aí a potência e a duração da bateria vamos lá pessoal primeiro o consumo energético vai depender muito do uso do tempo de uso do equipamento como o 5G ele também está focado no IoT então isso não é tão simples de analisar vamos lá o celular hoje ele não vai ter 64 antenas então hoje quando a gente fala em 64 antenas a gente fala na estação rádio base o celular hoje no 5G ele está limitado a 4 antenas tem estúdios para aumentar mas hoje teria 4 antenas no dispositivo móvel o consumo energético aumenta mas as tecnologias também melhoram então a bateria em si num aparelho celular ela vai estar a gente não vai sentir tanta diferença a não ser que você use demais o celular quando a gente vai para o IoT a história muda porque quando eu faço um dispositivo de IoT eu não vou ter o dispositivo ligado na tomada nem vou lá toda noite para carregar ele então o consumo energético no dispositivo de IoT vai ter que sim ser muito reduzido e aí o uso de múltiplas antenas não é uma opção normalmente quando a gente fala em dispositivo de IoT porque a gente vai discutir isso mais para frente mas boa parte das aplicações não necessitam de taxas de transmissão tão elevadas quando a gente fala em censureamento e quando a gente fala em censureamento a gente está falando de sensores que normalmente não estão conectados à rede elétrica e aí tem que ter uma condição de consumo energético muito baixo então para uma determinada categoria de aplicações do IoT quando a gente fala em massivo machine type communication MMTC aí sim o consumo energético tem que ser reduzido tranquilo isso também vai vir em função da aplicação que não vai quando a gente fala em monitoramento por exemplo de consumo energético ou monitoramento de água de gás a gente não precisa transmitir essa informação continuamente eu posso transmitir ela uma vez a cada hora uma vez a cada seis horas uma vez por dia então o consumo energético está relacionado também ao tempo que a tua cadeia de RF fica ativa se você transmite com uma frequência baixa no sentido de número de transmissões por dia você automaticamente também não vai estar consumindo muita energia maravilha tem uma outra pergunta também do Bora Lá Santa Catarina sobre lá fora países que já estão um pouco mais avançados que o Brasil na implantação do 5G então a Europa Estados Unidos China Japão Coreia ou por exemplo carro autônomo já é uma realidade em alguns países acho que a gente vai ver um pouco disso lá no capítulo 5 tem alguns pilotos alguns exemplos que a gente fala mas com certeza estão bem mais à frente vai rápido passa então vai tá o microfone aberto puxar o microfone do Rubinho fechou né então a gente vai ver alguns exemplos depende do país alguns países estão focando mais tipo a China foca muito nessa questão dos veículos autônomos não veículos autônomos tá mas é de redes veiculares baseadas no 5G né outros outra realidade na Europa bem comum é o FWA o FWA já sei que é bem difundido lá o FWA é essa acesso banda larga via 5G para residências né para substituir para ótica nas residências no caso então essas são as principais aplicações a gente pode discutir um pouco mais isso quando falar de novo das aplicações lá no final do curso e mais detalhes né bacana então aqui das questões que eu tenho aqui não são mais nenhuma questão técnica tá não tem mais nenhuma dúvida técnica tem umas questões que acho que umas questões separadas aqui que eu tenho sobre a dinâmica do curso organização do curso que a gente pode só dar umas pinceladas para o pessoal então tem o pessoal aqui falando primeiro que não conseguiu ainda acesso ao ao Moodle então quem não recebeu o e-mail do Moodle o e-mail do nosso Moodle com o usuário e um link para remitir a senha por favor entre o pessoal aqui do suporte pode botar de novo ali Gustavo Ani botar de novo no chat para o pessoal ali o e-mail de vocês mandem e-mail para o pessoal para que possam para que possam ajudar vocês nessa dinâmica também o pessoal dizendo que ainda não foi aprovado lá na disciplina então deve ter um pessoal lá pendurado para fazer a aprovação dá uma olhada lá a gente vai dar uma olhada se tem alguém pendurado lá para provar e vai aprovar logo se não for eu estou olhando aqui agora desculpa interromper eu estou olhando aqui agora durante a aula eu provei mais três mas agora acabei de atualizar não tem nenhuma demanda ainda o pessoal que comentou aqui a gente vai anotar o nome aqui e vai se não tiver lá a gente avisa você não fez direito tem que daí fazer um passo daqueles lá foi errado tá bom pessoal já estamos chegando a 200 tem quatro a gente vai aprovar agora aprovar se eu vou ouvir agora vamos ver então estamos com 193 vamos ver quem vai ser a 200 então vamos lá e aqui eu vi essa pergunta aqui que eu vou até mostrar na tela que ela é bem relevante que essa foi a Leia Nara que fez a pergunta então se a gente tem grupo de WhatsApp não a gente não tem grupo de WhatsApp a gente tem grupo de Telegram então se vocês entrarem no site do curso tem o Linktree lá no Instagram vai ter lá um link para entrar no nosso grupo do Telegram e por lá vocês conseguem mandar mensagens diretas para o nosso Telegram também então vocês podem comunicar para a gente quando a gente via Telegram lá então é isso deixa eu ver aqui se ficou mais alguma questão pessoal do acesso ao Moodle já foi pessoal que não foi aprovado já falei também ah sim essa aqui então sobre a plataforma da Huawei a função da plataforma da Huawei vamos lá pessoal isso normalmente gera confusão qual que é o objetivo do nosso curso claro que é vocês terem a noção das redes 5G um curso introdutório mas um dos objetivos é que a gente prepare vocês para uma certificação profissional também então a opção da gente usar a plataforma da Huawei é porque eles tem um material muito rico com relação ao 5G e eles oferecem certificações profissionais depois como as que a gente vai oferecer vouchers para vocês ao final do curso então a ideia é que o processo de avaliação seja feita na plataforma da Huawei através do final exam que é o exame final por que a gente optou em fazer isso porque ele já é um exame preparatório para certificação então se vocês tiverem êxito naquele exame vocês tem condições plenas de pletear um certificado profissional Huawei é claro que para o certificado profissional Huawei é legal que vocês atingem uma pontuação bacana ali mas para aprovação no curso e para você ter o certificado Huawei vocês tem que ter 600 pontos no exame final que é uma média 6 e bem tranquilo se vocês acompanharem as nossas aulas de quintas enfim vocês vão ter plenas condições de ter essa pontuação no final do curso então avaliação final só na interface da Huawei Moodle plataforma de auxílio de materiais extras e de todo esse material que a gente está fazendo que vocês não vão encontrar na plataforma da Huawei mas não vai ter nenhum processo avaliativo para que vocês obtenham o certificado na plataforma do Moodle tá ok? e assim tem algumas videoaulas as videoaulas gravadas que estão no nosso Moodle são versões em português que a gente gravou do mesmo conteúdo lá da plataforma da Huawei então se vocês assistem lá não precisam assistir aqui e vice-versa ou se às vezes assistiram a nossa aula e não entenderam muito bem achou que foi mal explicado talvez a deles lá possa elucidar e vice-versa né beleza deixa eu ver aqui essa aqui também eu acho interessante só comentar né então o Pedro comentou aqui que estava com dificuldade e só agora começou a assistir as aulas você está muito atrasado não ainda dá tempo pode assistir as aulas todas as nossas aulas aulas online ficam gravadas as aulas que são offline estão gravadas lá no Moodle também tem até o final de junho não dá tempo para fazer tudo ainda fica tranquilo é pessoal olha fazer mais um comentário pessoal assim a gente está colocando as aulas de quinta-feira assim né para tirar dúvidas mas assim a gente né eventualmente se a gente observar que o pessoal está com muita dúvida nada impede a gente de durante esse curso aí né até o final do curso pensar em fazer aulas extras a gente fez isso na turma passada pensar em abrir um grupo específico para discutir determinados tópicos é importante que a gente também comece a ter o retorno de vocês sobre como como está rodando aí a metodologia do curso para que a gente possa adaptar né então não tem nada escrito em pedra aqui né a ideia é a gente fazer essas aulas de quintas para ter um roteiro mas eventualmente a gente pode aí fazer aulas extras perguntas tá e criar grupos específicos para discutir tópicos aí se a gente achar que vai ajudar vocês tá ok bom beleza a gente passou bastante já do nosso do nosso do nosso tópico não sei se tem alguma questão ainda que vocês querem levantar ali né alguém está perguntando aqui também se onde é que estão as questões que a gente estava usando no quiz foi uma pergunta que eu fiz lá no meio aquele questionário está no Moodle né então e essa aula está gravada né no início desse vídeo aqui tem quem chegou tarde pode voltar na gravação lá no início eu mostro como chegar no questionário lá no nosso Moodle tá mas mais uma me veio agora na cabeça aqui essas esses quiz que a gente está colocando para vocês que estão em português traduzido a gente vai disponibilizar para vocês né também em inglês ok então vocês para poderem já fazer essa questão olharem também no formato inglês exatamente como foi feito aí no Moodle no questionário tá então é isso então é isso deixa eu ver se surgiu mais alguma coisa tá um comentário aqui do do Bora Lá se assistir no Moodle tem que passar direto as respostas na plataforma da Raul então no nosso curso não tem os quiz né no curso da Raul e da nossa turma não tem o quiz né então se você está no curso da Raul que tem quiz você está na turma errada só esse recado aqui a pedindo né porque então as respostas se está porque tem o quiz né se tem o questionário lá na plataforma da Raul você está na turma errada na turma 1 né turma 1 tinha né é só para esclarecer talvez aqui a gente já falou é que nessa turma 2 a Raul ela disponibilizou um material com legendas em português os vídeos né e o material em português entretanto ela retirou os quiz ela só deixou o exame final que está inclusive em inglês tá então a gente vai estar disponibilizando esses e no curso da turma 1 como ele foi totalmente em inglês não tinha legenda em português cada capítulo tinha um um quiz tá então esses quiz são os quiz que a gente está replicando aqui para vocês de uma forma traduzida e a gente vai disponibilizar também ele na forma em inglês para que vocês possam também auxiliar até na execução do exame final que também está em inglês né então é isso pessoal a gente estourou quase meia hora no nosso prazo planejado não acho que foi bom né deu para responder bastante perguntas do pessoal lembrando eu vi que alguém comentou aqui nos chats que já colocou perguntas do fórum o pessoal vai ficar de olho ali para responder o quanto antes do fórum né tem um contato o pessoal passou aqui no chat também os nossos contatos do Instagram do e-mail e do do Telegram né e é isso então a princípio aula online aqui no YouTube ao vivo é a próxima quinta certo dia 25 né 25 de maio e é isso boa noite pessoal obrigado boa noite pessoal obrigado vamos lá até mais boa noite tchau tchau valeu vou encerrar aqui vamos lá tchau